Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje Vamos continuar com a parte da energia hoje, a gente precisa dar uma melhorada nessa energia aí Pra começar a puxar esse petróleo, já demorou já, agora já tá virando piada já Vamos ver como é que tá aqui, tinha colocado pra abrir aqui em cima, ainda não abriram Vou colocar uma barreirinha aqui Eu tô desconfiado dessa água aqui em cima, bastante água pra descer Vou colocar ela aqui mais ou menos só pra... Não esquece de deixar aquele like aí né, hoje não tem muita conversa não Tá lá nossa plantação... A trilha das neves tá resfriando ainda... Vou construir logo esses canos aqui... Voltar a produzir pão apimentado... Continuo... O que mais? Nada aqui, nada aqui... Vamos antes... Preparar... Deixa eu ver... Não... Vamos pra parte da energia logo... Puxar por aqui ó... Já vou usar esse gás natural que tem aqui embaixo... Acabei errado... Acabei só com 3... E aí... Bloco normal aqui mesmo... Rocha Ig... Vou acelerar isso aqui... Acabou a comida... Tira a carne... Uma pimentada agora... O pessoal vai começar a comer já... Ó... Já tinha colocado... Tem um omelete também né... Mas acho que não vai precisar não... Aqui... Eu vou fazer diferente... Essas duas portas aqui... Eu vou mudar... Aqui vai um adaptador... Continuar puxando esse esquema aqui... Eu quero fazer um... Tipo uma piscina aqui... Acho que eu vou pôr pro gás... Então... Vim pra cá... Eu vou pôr uma porta... Pra segurar essa pressão... Aqui... Ó... Os trigo da neve já... Começaram a germinar já... E aqui em cima... Tá em 12 graus... Vai demorar um pouco ainda... Ó... A temperatura que tá aqui em cima... Menos... 63... Diminuindo... Beleza... Voltar lá... Cadê ele? Tá aqui... Então aqui nós vamos colocar... Geradores a... Gás natural... Como eu tenho muito gás natural... Eu já vou já esculachar logo... Vou pôr uma estação aqui... Mais um bloco... Mais um bloco aqui... Já vou logo esculachar mesmo... E outra estação aqui... Aí... Energia... Viradora a gás natural... Um aqui... Um aqui... Um aqui... E... Vamos quebrar ali... Aí... Eu vou fazer embaixo também... Logo né... Vamos produzir energia pra valer mesmo... Na hora que eu começar a utilizar essa energia... Tem que ver se essa escada aqui... Mais... E aqui... Aquecimento levo... Aquecimento levo... E aqui eu vou fazer o mesmo esquema... Não vou deixar... A água escapar... Por quê? Porque eu quero que essa água... Escorra... Daqui de cima... Pra cá... Depois ela escorra daqui... Pra cá... E por fim... Ela escorra daqui... Pra cá... Vamos ver se vai dar certo isso aqui... Tipo um... Uma serpentina de... De água poluída escorrendo aqui... Testar uma nova forma aí... De resfriar isso aqui... Sem precisar dos tubos... Aí... Isso tudo aqui... Eita... Tá acabando meu cobre... Meu metal refinado... Como é que tá os vulcões? Ó... Não tá acabando... Olha o tanto que tem aqui ainda... Ah... Tá saindo mais... Ih... Ainda vai demorar ainda... Pra ele dormir... E o outro? O outro... Caramba... Tem alguma coisa aqui no caminho... Que não... Que zoou o vulcão aqui... O que é que tá indo... Impossível cavar... Ah... Por isso que tá acessível... Ainda acessível meu cobre... Aí... 10 toneladas... Porra... Que susto... Tomação... Cabos... E aqui... E... Aqui... E aqui... E aqui... Ixi... Acho que eu já fiz besteira... Ah... Deixa eu assinar, aí, e por fim, aqui, energia, gás natural, cabos de alta potência, aqui eu vou colocar portas mecanizadas, e aqui eu vou abrir também. Bom, já dei trabalho para eles de novo, só que falta ainda a parte dos transformadores, para fazer os transformadores, subir isso aqui até aqui, vamos abrir isso aqui, falta para entrar em dormência, 11 ciclos, eita, vai dar certinho aqui? Não, né? 1, 2, 3, 4, não, deu 5, caramba, cheio de casca de ovo aqui, fazer o que, né? Eu estou abusando do gás natural, tá? Porque eu quero economizar petróleo, tá? Essa é a ideia. Vou pegar esse duplicante para trabalhar. Tudo 9, quero que isso aqui seja... Beleza, eu vou precisar de mais uma bateria inteligente, né? Porque agora uma bateria só já não vai dar conta. Uma bateria inteligente, e mini transformadores. Um aqui, um aqui, um aqui, e um aqui. Eita, fiz alguma coisa errada aqui. Vamos liberar linhas de energia aqui, né? E aqui vai mais... Um, aí... Aí a água vai escorrer aqui... Bloco aqui, por final vai... Escorrer... Deixa eu ver... Bloco de malha... Aqui... Energia... E preciso ligar o cabo de automação também nessa bateria, né? Nossa, mas essa aqui tá... Tem trampo, viu? Aí... Beleza... Aí... Vamos aproveitar já essa linha aqui... Construir... Daqui... Pra cá... Opa... E a tubulação agora... Eu acho que uma bomba só, ela vai dar conta dos 8 geradores... Porque... Eles não vão ficar ligados o tempo inteiro... Normalmente uma bomba sozinha, ela já dá conta de 5 geradores ininterruptos... Tubulação... Tubulação... Vou deixar a tubulação aqui pelo meio... Porque aí eu faço isso aqui, ó... Ficando bonito... Ficando bonito... E agora... Pra tubulação de... De saída desse dióxido de carbono... Vou mandar pra cá já, direto pro meu... Carbon Skimmer... Carbon Skimmer... Vou fazer o mesmo esquema... Aqui... 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 E aqui... E aqui... Esse aqui eu não tô usando... O que não tá sendo usado? Tubulação... Tubulação... Eu acho que... Mandar pra cá... Essas portas eu não preciso mais... Não faz mais sentido eu fazer isso aqui... Já que eu coloquei o... O... O Carbon Skimmer ali... Se eu achasse a porta... Aí... Desconstruir... Tá chegando água nele? Não, não tá nem chegando água nele... Eu... Hum... Acho que eu preciso de mais uma bomba... Também... Precisa de mais uma bomba... Eu... Porque se eu dividir essa água aqui vai ficar muito ruim... Como é que tá as hortas, ainda tá resfriando ainda, menos 12, temperatura corporal, tá baixando e as de cima, 13.8, tá baixando ainda também, já tô com 114.000 calorias, posso colocar aqui pra ir fazendo um churrasco. Sabe qual é o problema do churrasco? O problema do churrasco é que diminui a agilidade dos duplicantes, quando eles comem churrasco eles perdem dois pontos de agilidade. Agora vamos acelerar tudo. Acelerar isto, acelerar isto e acelerar isto. E... Tá desconstruído ali, vamos aproveitar e pôr o tubo aqui. Aqui... E aqui... E... Peraí... Aqui eles não passam, se eu não fizer isso... Eles passaram pelo outro lado, né? Tá bom. Ele consegue dar a volta, consegue fazer tudo aqui, ali eles vão ligar os cabos de automação. Essa bateria aqui, ela vai... Ela vai se adequar a outra bateria. E agora... Vou deixar ele finalizar isto aqui, que tem muita tarefa. Tem alguém machucado. Ah, caramba. Quem é? O Yuri, a Camila... Tá, mas eles vão construir machucado mesmo, depois eu acerto eles. E... Só aguardar agora. Bom... Estão finalizando já aqui. Eu tive que desativar algumas dessas... 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 Desses geradores. Porque... Eles começaram a produzir sem o cabo automatizado. E aí eu tava perdendo essa energia. E alguém fez uma bagunça aqui. E eu não sei quem foi, nem aonde foi. Aconteceu alguma coisa com os canos aqui. Olha que interessante. Acabou minha água. O que aconteceu com a água do banheiro? Essa é a novidade. Vou ter que colocar a bomba aqui. Só para mandar a água de volta para o banheiro. Onde foi que fizeram a bagunça? Não tem nem como saber. Tá esquentando meu hidrogênio porque... Hum... Esqueci de tirar essa porta. Putz. Olha aí minha... Meu frio vazando todo aqui embaixo. Caramba! Por isso que eu tô vendo que minha comida continua baixando. Precisaria que alguém desconstruísse isso aqui um pouco rápido, né? Para... Para eu parar de perder frio aqui. Por favor. Não, não. Sai daí. Fez uma bagunça. Vamos ver quem foi e aonde foi. Vem do quarto. M9. Estou vacilando aqui. Eu vou precisar... Fazer uns omeletes, né? Infelizmente. Perdi boa parte da minha temperatura para aquela porta ali embaixo. Vou fazer uns omeletes aqui. Quanto eu tenho de omeletes para fazer? 14 kg. Dá 14 omeletes. Beleza. Fechado agora aqui. Beleza. Menos 9. O bloco, menos 6. E a... E a planta... 7 ainda. Caramba! Por que que essas outras aqui? 5? Não está resfriando. Achei aqui onde foi. Ah, legal. Tá voltando a água. Por causa desse... Das saídas... Ai, 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 ai. Fazendo besteira. Eu preciso entender o que foi que aconteceu aqui. E eu coloquei a ponte no lugar errado, né? A ponte deveria ser aqui. Fez uma bagunça. Eita. Olha o perigo aí, ó. Comida diminuindo. Tá baixando essa temperatura aqui agora. 7.1. O que tá acontecendo com o meu hidrogênio que não tá resfriando? Tá sim, pô. Menos 70. Por que tá tão difícil de resfriar isso aqui? Embaixo tá menos 14. Menos 4. Aqui tá menos 3. A horta tá a 2. E ainda tá a 13 graus isso aqui. Hum. Achei o problema. É... Eu vou ter que... Ó, tenho 25 mil de omelete. Terminou aqui embaixo? Aí, já tá funcionando já o sistema. Só que eu preciso mandar essa água aqui pra algum lugar, senão já já vai encher aqui embaixo. Vamos habilitar aqui de novo. Ativar. Olha lá, fazendo bagunça. Ativar. Ativar. E... Ativar. Ativar. Deixa eu acertar isso aqui. Tá... Tá faltando areia, pô. Porra, bicho. Olha os caras zoando tudo da cozinha. Ninguém tá nem aí. Mija em qualquer lugar. Ó, o cloro tá subindo pra cá. Já já os dreco começam a morrer de fome. Não tem problema. Vou quebrar o ovo de dreco mesmo. Aconteceu um... Um imprevisto. Ovo de dreco plástico. Quebra aí. Mete bronca. Vai mais omelete. Até eu fazer o seguinte. Cansei já desse negócio de comida. Esse episódio aqui é pra ser a parte da energia. Aí, começou a filtrar de novo essa porcaria. É... Só faltou o cano pra finalizar ali, né? Pra sair o excesso. Da volta... Vou deixar essa bomba ligada mesmo direto. Tenho energia pra caramba. Quantos ovo de dreco eu tenho ainda? Três. Dois. Um. E chega. Agora deixa eles reproduzir. Eu preciso colocar... Oxigênio aqui dentro. Ah, tá. Eu não tô tirando dióxido de carbono. Aí subiu de novo. Preciso de mais uma bomba aqui. Não vai ter jeito não. Vamos ver como é que tá a situação aqui dentro dos canos. Eu deveria colocar um cano... Aqui. Aí aqui vai ter uma ponte. Será que eles chegam aqui? Aqui. Tá fazendo besteira já. Aí aqui vai uma bomba. Assim. E energia. Ele não vai alcançar essa bomba. Tem que colocar ela um pouco mais pra cima. Vou colocar ela aqui, ó. Aí, dificuldade... De ajeitar uma base. E aqui eu tenho que desconstruir. Beleza. Caramba, faltou Cabo Areia aqui. Mas que sacanagem. Tudo certo aqui. Voltou a funcionar os banheiros. A comida voltou a subir. Só que... Por que que não tá funcionando isso aqui? O bloco tá a menos 3. A horta tá a 1 grau. E como tá baixando a temperatura corporal da... Opa, como não? Ah, não. Pera aí. Aqui. Ah, 13 graus ainda aqui. O que tá acontecendo? Nossa, 22 graus essa horta aqui de cima. Eu vou precisar... Fazer plantação de fruto da seda. Eu vou precisar fazer por enquanto. Ah, não posso usar isso aqui. Vou ter que usar. Mocha igne. Vou ter que plantar fruto da seda. Não vai ter jeito não. Vamos dar um espaço de passagem por aqui agora. Porque senão... Vai ficar difícil. Mas eu parei um minutinho. Como é que tá a temperatura? Então ainda vou ter que resfriar isso aqui, né? Ainda vou ter que resfriar. Será que são essas placas de condução que eu coloquei aqui em cima? Estruturas de fundo. Vou precisar resfriar isso aqui. O ideal seria iluminar com vagalume, né? Mas não vai dar, não. Vou ter que improvisar aqui. Aí, começou a diminuir. Ah, tá. Agora sim. Ó, mas que sacanagem. Começou a esquentar as... Os trigos das neves. É, no caso eu vou ter que remover daqui também. Aí, agora começou a germinar. Eu vou ter que remover as placas daqui também. Porque agora eu não tô mais usando o gás. Eu tô usando temperatura ambiente agora. Desculpa. Temperatura por... Por calor específico, né? Tá passando a temperatura de um objeto... Ó, agora como diminuiu. Já tá a menos 10 já aqui. Olha lá. Agora tá diminuindo. Chegou em temperatura negativa. Caramba, eu perdi. Tem pão aqui por causa das placas de condição. Tá vendo quando não usa da maneira correta que acontece? Bom, mas o objetivo do... Ih, faltou uma porta aqui. O objetivo do episódio foi cumprido. Que era... Montar mais uma... Mais uma ponte de energia. Pra gente parar de gastar tanto carvão. Essa bateria aqui, ela tá com 80, 20... Já posso mandar ela pra... 85 agora. Vamos ver como é que ela tá carregando. Ah, tá batendo o máximo. Vamos diminuir pra 70. Aí, parou em 19 alguma coisa. Vamos ver se é isso mesmo. É, 19, 18... Aí, agora tá resfriando. Caramba! E o hidrogênio... O hidrogênio esquentou, na verdade, né? E eu tô despreocupado mexendo nessa parte aqui de baixo. Beleza. Já que eu comecei aqui... Aí, tá começando a... A puxar esse dióxido de carbono. Já já essa parte começa a baixar. Tudo certo. Nada resolvido. Aí, agora tá bonito. Agora sim. Pimenta pouquinho. Tudo ok. Todo mundo trabalhando. Omelete chega. Agora aqui vai ser fruto recheado. Contínuo. E... No próximo episódio, o que a gente faz? A gente faz a parte da... Nossa, olha isso. A gente faz a parte da ala médica. Pra curar esses duplicantes aí que estão zoados. Aí, diminuiu a velocidade deles, né? E faz a nossa plantação de fruto da seda. Pra finalizar essa parte da comida. Porque já encheu o saco, já. Isso aqui foi o maior vacilo do mundo. Mas, tá resolvido agora. Agora tá tranquilo. Ó, esse aqui deve estar negativo, já esse aqui. Ó lá, tá menos 5 já. Beleza. E... Peraí. E é isso aí, então. No próximo episódio, a gente já tem o que fazer. Tem muita coisa pra fazer ainda, né? Na verdade. E aí, finalizando essa parte da comida. E agora que eu tenho essa quantidade absurda de energia. Eu acho que já seria uma boa ideia. Resolver esse problema desse banheiro, desse chuveiro aqui. Já fazer nos quartos também. A gente já tem material pra fazer tudo. Então é isso aí. Até o próximo episódio. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.